Fala aí pessoal, hoje eu tô jogando aqui Classic Mario, que é uma fã game, né? Só que, véi, só fã game aqui, sabe aquelas Copa de Mario lá, então? O jogo literalmente me lembra isso. Meu Deus, parece jogo Flash. Pela que ele chama o Flash, é em pixel art. Esse Mario aqui, que me lembra do Pepe Mario. Esse aqui não é tão bom assim não. Meu Deus do céu. O lá que tu lá em cima só me observando. Que isso? O meu Deus do céu, jogando aqui, tá ruim. Aí, agora sim. O meu Deus do céu fica travando, que ódio. Cara, o Jogador 2 tá horrível aqui. Que inimigos. O que é que o Jogador 2 tá ruim? Mas erja que o jogador dá de ruim. Aê. Cara! Ai everyday, se colocar isso no jogo. Se eu morrer, eu vou partir logo para a fase 2. Que ódio. Aí. Ui. Peraí gente. Voltei aqui galera. É só a Leandro que me mandou mensagem aqui. Tome. Porque eu não usei o poder de fogo antes, eu sou tão burro. Mas não vou subir aqui não. Realmente. É. Eu vou sair e entrar de novo para ir para a fase 2 mesmo. Agora eu vou ir para a fase 2. Não sei se naquela fase 2 ou na primeira fase, não sei. O véi. Vejo aqui menina daquelas copas de Mario. Eu acho que eu tive uma ideia. Cara, como eu soube aqui. Mano, quem teve a ideia de colocar isso? Ah. Ah, acho que eu tenho que fazer isso. Eu odeio essa jogabilidade. É. 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 Eu sou muito burro. Ta bem. Essas jogabilidades que não prestam mesmo. Cara, velho. O Goomba foi. O Gumba ali também foi de F Agora sim Vamos ver Esse bicho aqui que eu não sei o que é Que parece ser super original Eu vou coningar Se morrer mais uma vez desisto Pronto Cara, meu Deus do céu Desisto